Oi, oi gente! Como é que vocês estão? Meu nome é Emily, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês as matérias do terceiro módulo do curso técnico de enfermagem. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, caiu nesse vídeo de paraquedas, muito prazer. Meu nome é Emily, eu compartilho aqui nesse canal vlogs de rotina, rotina de uma técnica de enfermagem já formada. Agora em fevereiro vai fazer dois anos que eu concluí o curso, então eu tô sempre compartilhando aqui com vocês minhas experiências desde a época que eu era estudante do curso até agora já formada. Tô sempre tirando dúvidas, respondendo perguntinhas de vocês por aqui. Então já aproveita, ó, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like e não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Vou deixar aqui embaixo a playlist completa pra vocês, desde a minha rotina de estudos, vlogs, né, de rotina de uma técnica de enfermagem, vídeos de perguntinhas e também os vídeos onde eu compartilho com vocês as matérias do primeiro e segundo módulo também, tá? Vou deixar tudo linkado aqui embaixo pra vocês irem conferir depois que terminar esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, vamos lá começar. Só uma observação aqui, eu tô compartilhando com vocês as matérias que eu tive no meu curso, né, no meu curso técnico de enfermagem que durou dois anos e meio. Pode ser que essas matérias que eu vou compartilhar aqui com vocês variem de ordem, né, pode ser que na sua escola ou no seu curso a ordem possa estar diferente, pode ser que tenha matérias que você já viu ou ainda vai ver, isso varia muito de grade, né, de cada escola. Então eu vou compartilhar aqui com vocês quais foram as do meu terceiro módulo. A primeira matéria é saúde coletiva. Nessa matéria a gente vai ver a saúde, assim, de uma forma mais abrangente em várias áreas da nossa sociedade, da nossa comunidade e a gente vai ver também a atenção básica. E a atenção básica nada mais é do que um conjunto e ações de saúde que são individuais e coletivas, que buscam a proteção da saúde, prevenção de agravos e foca em diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Nessa matéria também a gente vai ver a responsabilidade de cada esfera do governo, então as responsabilidades do governo no quesito municipal, no quesito estadual e federal, né, de uma forma geral. A gente vai estudar também algumas doenças, né, transmissíveis na população que antigamente eram bem mais recorrentes, mais comum de se ver. Hoje em dia a gente ainda, né, vê, a gente estuda bastante sobre ainda, mas só pra compartilhar aqui com vocês algumas dessas doenças transmissíveis que eu tô falando, que a gente vai ver nessa saúde coletiva, né, nessa matéria de saúde coletiva. É o tétano, rubeula, doença de chagas, febre tipo foide e também tuberculose, meningites, enfim, a gente vai ver essas doenças transmissíveis que eram mais comuns. A gente vai ver também a criação, né, do Programa Nacional de Imunização. A gente vai acompanhar, né, o processo de criação, pra que que serve e o objetivo, né, do Programa de Imunização, que foi criado em 1973, é garantir a vacinação pra população, né, do nosso maravilhoso SUS, que nos garante vacinação gratuita desde o momento que a gente nasce. E já pegando um gancho aí na questão do Programa de Imunização, a gente vai estudar nessa matéria a carteira de vacinação, né, quais são as vacinas disponibilizadas, quais que, né, devem ser feitos a partir do momento que a pessoa nasce, fase adulta e até a fase da pessoa idosa. A gente vai estudar, né, quais são as vacinas pra cada ano, pra cada fase. É bem legal. A próxima matéria é saúde mental. Gente, confesso pra vocês que foi uma das, uma das matérias preferidas do terceiro módulo, porque ela entra muito na área da psicologia, que é uma área que eu me interesso bastante, eu acho muito, muito interessante de ser estudado. E o que que a gente vai ver, né, nessa matéria de saúde mental? Nessa matéria a gente vai começar vendo o que é psicose, o que é neurose, a gente vai estudar alguns transtornos fóbicos, a gente vai ver dependência emocional, o que é, né, a dependência emocional, o que é esquizofrenia, a gente vai entrar também na questão da anorexia, bulimia, personalidades paranoicas, a gente vai ver também efeitos do álcool e das drogas no corpo, né, e no psicológico da pessoa, as fases da abstinência, então, como que o corpo reage, como que a pessoa reage após 4 horas de abstinência, né, seja de álcool, drogas, enfim, 4 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, enfim, a gente vai acompanhar esse processo que a pessoa vive quando tá com a abstinência. E é interessante porque lá no meu trabalho, como, né, quem acompanha o canal aqui já sabe, eu trabalho em CTI, e muitas vezes a gente recebe alguns pacientes que eles estão em abstinência, seja de drogas, álcool, uso de alguns determinados de medicação, então, eu consigo ver, de fato, na prática, na vida real mesmo, assim, como que é difícil, como precisa realmente de um bom psicológico pra poder lidar com uma pessoa em crise de abstinência, então, é uma questão que envolve, né, tanto os profissionais da saúde, como, principalmente, os familiares, que é um processo, assim, bem doloroso pra família e também difícil da gente lidar com o paciente porque, né, ele tá fora de si, gente, falar pra vocês. A minha professora dessa matéria de saúde mental foi uma psicanalista maravilhosa que, assim, 10 barra 10, sabe? Eu lembro agora, nitidamente, como foi boa essa matéria. Eu gosto demais dessa área de psicologia. Então, se você gosta dessa área de psicologia também, você vai adorar essa matéria. Próxima matéria é clínica médica. Gente, pensa em uma matéria longa. Ai, meu Deus do céu! Muita coisa, assim, muita informação pra gente assimilar nessa matéria, mas ela é muito interessante. Então, vamos lá. O que a gente vai ver nessa matéria de clínica médica? Aí a gente vai ver os conhecimentos da área de clínica médica e suas patologias, além da aquisição e do manejo prático nas situações clínicas ambulatoriais e emergenciais dos pacientes internados. Tá bom pra você? Gente, nessa matéria, a gente vai ter o conhecimento, assim, prático de como prestar o cuidado, né? A assistência de enfermagem pra cada paciente. A gente vai ver como prestar assistência de enfermagem pra pacientes que têm afecções do sistema digestivo. Então, pacientes, por exemplo, que vai pra uma endoscopia pra fazer, né? O diagnóstico, o tratamento de uma gastrite, de uma úlcera. A gente também vai ver pacientes, né? Com casos de hepatite. Então, como é feito o diagnóstico, como é feito o tratamento, o modo de transmissão, a gente vai ver em detalhes cada patologia. E já entrando nessa parte de assistencial de enfermagem, a gente vai ver as afecções de urologias e infecção urinária. Então, a gente vai ver, por exemplo, a nefrite. O que que é? Como é feito o diagnóstico? Os sintomas, tratamento. A gente vai acompanhar em detalhes cada patologia. A gente vai entrar também na área de insuficiência renal crônica. Então, pacientes que precisam de hemodiálise, pacientes que usam a diálise peritoneal. A gente vai ver, né? O que cada uma faz, pra que serve. Outras coisas também que a gente vai ver na assistência de enfermagem é doenças reumáticas, pacientes com patologias do sistema cardiovascular. Então, pacientes, né? Que sofre um infarto, precisa recorrer ao cateterismo. E também já nessa parte do sistema cardiovascular, a gente vai aprender sobre hipertensão primária, hipertensão secundária, insuficiência cardíaca e por aí vai. E pra encerrar essa matéria, a gente também vai ver assistência de enfermagem pra pacientes com distúrbios respiratórios. Então, aí a gente já vê as nomenclaturas, o que que é taquipineia, o que que é dispineia, pacientes que tem bronquite, asma, enfisema pulmonar, pacientes com doença pulmonar obstrutiva, a gente vai ver cada uma como é feito o diagnóstico, tratamento, enfim, como eu falei pra vocês, a gente vai ver em detalhes essas patologias. Quarta matéria é enfermagem em clínica cirúrgica. Essa matéria apresenta, né, os conhecimentos da assistência de enfermagem no pré e pós-operatório dos pacientes. E a gente também vê um pouco da CME, que é o Centro de Material e Esterilização, né, os materiais que é utilizado no bloco cirúrgico. A gente vai iniciar, né, vendo como que funciona o setor, né, da CME, que é o Centro de Material e Esterilização. Então, como que o setor funciona, como é feita a esterilização de cada material, como deve ser feito, né, todo o processo até o material, né, ser esterilizado e devolvido para o bloco cirúrgico para ser utilizado, né, nas cirurgias. Se você é uma pessoa que se interessa nessa área de bloco cirúrgico, você vai ver nessa matéria a função do circulante, né, o que é o circulante? É aquele técnico de enfermagem que fica auxiliando a equipe médica, né, durante aquele procedimento cirúrgico. Então, você vai ver a função do circulante, que vou falar aqui por cima algumas dessas funções, que é a montagem da sala cirúrgica, auxiliar durante o procedimento, né, ajudar a posicionar o paciente, ajudar a equipe cirúrgica a se paramentar, a ferir os dados vitais e, entre outras coisas também, que é necessário, né, dependendo do procedimento cirúrgico que vai ser feito. A gente vai ver também o que deve ser feito com o paciente no pré-operatório. Então, como a gente vai fazer a anamnese daquele paciente, vai aferir os dados vitais, se for necessário, né, o paciente precisa entrar já com acesso periférico. Como a gente também acompanha o pré-operatório, a gente vai ver também o pós-operatório. A gente vai acompanhar como que tá o curativo que foi feito durante a cirurgia, se ele tá apresentando algum sangramento ou se o curativo tá seco, tá limpo, tá apresentando uma coloração que é considerada normal ou não. A gente vai poder ver tudo isso nesse acompanhamento pós-operatório do paciente. E compartilhando com vocês aqui a minha experiência quando eu recebo pacientes do bloco cirúrgico, é importante a gente observar, né, além da questão do curativo, a gente vê também o nível de consciência daquele paciente, como que tá sendo despertado dele, se ele tá acordando, né, mais agitado ou não, se ele, né, quanto tempo que ele vai demorar pra poder acordar após a anestesia. A gente vê também a questão da retenção urinária, que é muito comum de acontecer em pacientes que são submetidos a procedimentos cirúrgicos, eles têm uma dificuldade de poder, né, liberar o xixi depois da cirurgia, então às vezes é necessário passar uma sonda de alívio, então assim, tem várias coisas a serem observadas. A quinta matéria que a gente vai ver nesse terceiro módulo é enfermagem na terceira idade. E o que a gente vai ver nessa matéria? A gente vai aprender a reconhecer as mudanças características do envelhecimento, principais patologias e problemas que acometem a população idosa. A gente vai acompanhar alterações fisiológicas que acontecem no corpo da pessoa idosa. Então, no caso da pele, a pele da pessoa idosa ela vai se tornar mais sensível, vai apresentar mais sensibilidade, manchas na pele, a pessoa idosa vai apresentar as alterações na visão, na audição. E isso é uma coisa pra gente se atentar bastante, porque as alterações da visão e audição do paciente, da pessoa idosa, é uma das principais causas, dos principais fatores de queda. Então, a pessoa ela já não vai estar enxergando da mesma forma, o corpo não vai ter mais aquele vigor, aquela força. Então, imagina, a pessoa idosa ela já está mais sensível, já tem, né, outras patologias envolvendo e levam a queda. Aí bate a cabeça, fratura o femur, enfim, aí já, já é outros 500, né, então são coisas que precisam ser bem atentadas e dadas a devida atenção, porque são pontos importantes. A gente vai acompanhar as mudanças, né, as alterações no sistema circulatório da pessoa idosa, no sistema digestivo, no sistema nervoso, a gente vai ver um pouquinho, né, a gente vai entrar, a questão das leis do direito da pessoa idosa, também nessa matéria. Os processos crônicos e infecciosos da pessoa idosa, então na pessoa idosa é como a gente vê pacientes com catarata, pacientes com diabetes, pacientes com glaucoma. Outra coisa também que a gente vai estudar nessa matéria é a questão da higiene da pessoa idosa, né, do corpo, da boca, a alimentação da pessoa idosa, como que deve ser e também quais são as principais urgências e emergências que acontecem com as pessoas mais idosas. A nossa sexta matéria, né, a sexta e última matéria do terceiro módulo é a administração de enfermagem. Essa matéria, ela vai focar na organização, na estrutura e no funcionamento do serviço de saúde, né, voltado para equipe de enfermagem. Então, a gente vai acompanhar nessa matéria também como é feita a elaboração de manuais, de normas, manual de rotina, né, da clínica, do hospital, do setor, como é feito a elaboração dos procedimentos que devem ser realizados pela equipe de enfermagem, como é feito o acompanhamento da qualidade assistencial, né, daquela clínica, daquele setor, do hospital, enfim, seja onde você for trabalhar, todo, todo hospital, toda clínica vai ter essa administração de enfermagem para garantir uma boa assistência e também acompanhar o gerenciamento do processo de trabalho. Então, garantir a assistência e também a atenção integral à saúde. E chegamos ao final da sexta matéria do curso técnico de enfermagem do terceiro módulo. Eu sei que vai chegar nessa reta final assim, a gente fica super ansioso para acabar logo o curso, para a gente poder exercer a profissão, para a gente poder colocar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil aí para você tirar um pouquinho da curiosidade sobre as matérias, sobre os assuntos que vão ser abordados. Aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários quais são as matérias que você está estudando agora, no momento, no dia que você está assistindo esse vídeo. Quais são as matérias que você está vendo, que você está estudando, qual é o módulo que você está. Me conta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia, para a gente poder trocar a experiência também, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos conteúdos que eu vou trazer aqui para vocês no canal, tá bom? E em breve vai sair vídeo de rotina de técnica de enfermagem. Então, ó, se eu fosse você, não perdi o tempo, ó, e já se inscreve aqui embaixo, tá bom? Me contem se vocês querem que eu traga o quarto módulo também, tá bom? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!